Gente, olhando aqui pra fora, olha, parece tudo normal, né? Mas vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Vou aqui abrir o portão e já mostro pra vocês. Gente, olha só o poder da natureza, né? Dá uma olhada nesse poste e como que tá esticado a fiação. É essa fiação aqui, gente, que tá segurando o poste. Tá pra ele arrebentar e cair, olha só. Vou chegar aqui mais perto. Tá um pouco de reflexo de sol, né? Que agora é de manhã. Eu acabei de acordar, né? E já liguei lá na companhia de energia e eles não vêm resolver, gente. Olha só os fios, né? Tá aqui baixo, olha. Tá bem embaixo. Olha, caiu aqui em cima do muro do vizinho. Aqui, gente, vou tá mostrando tudo pra vocês. O vizinho que mora lá na frente pegou o facão e abriu um buraco aqui, ó. Vou chegar aqui pra ele passar com a família dele. Olha só, gente, ele teve que abrir aqui, né? Pra passar. Olha aqui a fiação elétrica. Tá super perigoso, tá dando curto o tempo todo. Vou mostrar pra vocês agora o motivo, né? Que eles não arrumaram até agora, né? Vou lá mostrar. Então, gente, aqui é a minha casa que eu moro. Aí, aqui, gente, olha, tem essa matinha. Uh, tem um rio que passa aqui, ó. Vou tá mostrando pra vocês entenderem. Deixa eu entrar aqui no meio do mato. Olha lá, ó, gente. Olha lá embaixo, passa um rio. Aí, gente, o que que acontece? Vou virar a câmera aqui pra conversar com vocês. Como eu já falei pra vocês, toda vez que chove, aqui dá alagamento. Essa casa aqui, que eu moro, é de aluguel. Gente, parece que é uma bênção, né? Glória a Deus. A gente não tá encontrando casa pra sair daqui. E agora é uma emergência muito grande. Porque meu esposo não fica em casa, como vocês já sabem. Eu fico sozinha com as crianças. O poste tá dando curto circuito. Vai cair, provavelmente, né? Porque toda hora cai mais bambu em cima do fio. E a prefeitura veio aqui e disse que não pode fazer nada por enquanto. Vou mostrar pra vocês o porquê que a prefeitura tá falando que não pode fazer nada. Mas é uma situação simples. Que se eles quiserem, rapidinho, eles vêm arrumar. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, aqui é minha casa. Ó, aqui tá o poste, que vai cair em cima do meu muro, se cair, né? Já liguei pro dono da casa, ele tá nem aí, né? Então, lá, o bambu já caiu tudo lá. A fiação tá esticada, como eu falei pra vocês. E aqui, gente, olha. Vou chegar aqui na frente. Aqui, gente, vocês tá vendo essa casa ali, toda destruída? A chuva que destruiu. Aí, vamos chegar aqui na frente. Gente, aqui era pra ser minha rua, né? Mas veio a enchente e levou. Pra sair de casa, isso aconteceu, gente, em janeiro, mais ou menos. Pra... Olha aqui. Pra nós sair de casa, o meu marido teve que fazer essa rua. Mas o vizinho, aquilo que eu falei pra vocês, que tá sem sair de casa direito. Olha. Eu moro aqui. Aqui era pra ser a minha rua, né? A chuva destruiu. E aqui, tá sendo a rua que a gente passa com o carro que tinha, né? Porque agora vocês já sabem que o seguro vai tá indenizando o nosso. Então, gente, caminhão não passa por aqui. Tá vendo? Por causa das árvores. Eles não querem arrancar as árvores pro caminhão passar. Mas também não vêm arrumar essa rua. Porque a gente tem o direito, né? De ir e vir. Mas a prefeitura da minha cidade não tá nem aí. Então, gente, aí aqui tinha essa matinha mesmo, né? Que até evita um pouco de alagar. Vou ali na frente mostrar pra vocês o porquê que alaga tanto com a chuva, né? Pra quem é novo aqui no meu canal. Então, gente, a gente tá que tá procurando, né? Outra casa. Mas a gente não tá encontrando. A gente tá na possibilidade até de mudar de cidade, né? Porque não dá pra ficar ali. A gente já tá correndo risco de vida, né, gente? Caiu uma folha, eu assustei. Então, gente. Porque os fios tá dando curto. A gente tá morrendo de medo. Mas eu vim mostrar pra vocês rapidinho o que que tá acontecendo. Então, gente. Olha aqui, ó. Quando chove, qualquer chuvinha, gente. A represa enche, né? Esse lago aqui enche. E transborda. Vocês podem olhar aí no Google. Catalão, né? Na época de chuva. Pra vocês verem o que que acontece. É a Goiás, mas acontece também. Goiás geralmente não dá enchente, né, gente? Não dá essas coisas. Deixa eu chegar aqui perto. Gente, olha pra vocês verem, ó. Muito lindo, né? Belíssimo. Mas os transtornos que isso aqui causa, gente do céu, olha. Aí, quando chove, transborda aqui, né? E destrói a rua. Olha só. Tá vendo? Ali, aquela casa, ali onde tem aquele pé de goiaba ali. Onde meu marido fez a rua. É uma casa que a chuva destruiu. Por isso que tem aquele lote vago lá. Então, gente, eu não moro afastado, não. Eu moro no centro da cidade. Quem conhece catalão sabe o que que eu tô falando, né? Eu moro bem no centro, no meio da cidade. E tá esse descaso, né? Com o poder público, né? Com a gente. Olha ali, gente, ó. Isso aqui tudo transborda quando chove. Né? E agora o meu medo não é da chuva. Porque esses dias não tá chovendo, né? Porém, olha aqui. Aí, gente, ó. Acaba que é lindo, né? Aqui, ó. Tem essa passarela aqui. Muito bonita, né? Olha. A vinha descendo, olha. Muito bonito. Mas, porém, né? Quando a natureza fala, sai quando Deus também, né, gente? Gente, como eu estava falando com vocês, às vezes, né? Deus usa. Às vezes não, gente. Deus sempre usa, né? Até a natureza pra falar com a gente. Então, o tempo, né, nosso aqui em Catalão, eu acredito que já venceu. Porque a gente não tá encontrando casa aqui pra alugar. Por isso que as pessoas até perguntam. Por que que vocês não já mudou daí? Vocês estão correndo risco de vida aí. Tanto com enchente e agora com energia elétrica, né? Que corre risco de pegar fogo. Essas coisas, né? A gente tem muito medo. E a única saída... E a única saída... Vou tá mostrando a virar a câmera pra vocês. Então, gente, aquele portão preto lá... Vou aproximar, olha. É minha casa, né? Bem próximo. A única saída que tem... É lá, né? Então, a gente não tem muito o que fazer. Tô pedindo a Deus. Tô orando. Peço também suas orações, né? Pra que Deus abençoe. Que a gente encontre o nosso novo lar, né? A nossa casinha. Pra gente tá saindo daqui. Porque, como vocês viram, tá muito... Muito perigoso. Estamos correndo risco, né? O poste tá segurando aqui. Eu tô aqui debaixo da filiação, gente. Mas é muito perigoso, né? Quando eu tenho que sair de casa... A gente tá saindo bem rápido. Passando aqui com as crianças. Sai, tá na rua. Mas com medo de voltar à casa. Ter pegado fogo. As coisas terem pegado fogo. Dar curto. Estragar o pouco que a gente tem, né? Glória a Deus. Mas... Deixa eu descer aqui, gente. Mas, gente, tá muito perigoso mesmo. Tá muito perigoso. A gente nem sabe como agir, né? Porque precisamos, né? De um lar. E não é de um dia pro outro, né? Mas precisamos sair daqui com urgência. A minha mãe, gente. Pra quem pergunta sempre. Ana, cadê sua mãe? Onde mora sua mãe? Gente, minha mãe mora em Caldas Novas. É 130 quilômetros daqui. Eu até poderia, né? Amanhã meu esposo tá de plantão. Eu vou ficar sozinha com as crianças. Eu poderia muito bem, né? Ir pra lá. Esperar ele voltar, né? Pra mim não vir sozinha. Mas, eu fico preocupada também em deixar a casa sozinha. E tudo tem gasto, né, gente? A gente gasta dinheiro pra tudo. Então, vamos ver o que acontece por esses dias, né? E pedir a Deus, né? Pra cuidar de nós. Até nós achar outra casa. Que nem o mal. Venha nos acontecer, né? Então, gente. Se você não escreveu. Agora é a hora de se inscrever. Comenta. Vou deixar pra vocês aqui também, né? A imagem, gente. Que o pessoal da companhia elétrica até veio, gente. Veio. Mas, não fizeram nada. Ficaram dentro do carro. Porque daqueles carros com escada. Não dá pra resolver o problema. Tem que ser o caminhão. Que vem com aquele... Eu não sei como que chama. Tipo aquela caçamba que o pessoal trabalha dentro. Que não precisa de escada. Precisa daquilo. Como eu falei pra vocês. Depende. A companhia elétrica depende da prefeitura. E a prefeitura não quer fazer nada. Então, gente. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui com vocês. Mas, eu vou deixar vocês atualizados de tudo que está acontecendo. Hoje é segunda-feira, tá? Dia 17. Dia de outubro. Amanhã eu venho atualizar vocês. O que está acontecendo. O que a gente resolveu. Se eles vieram consertar. Se eles vieram arrumar. Alguma coisa a gente vai estar fazendo, né? Então, um grande beijo. Até no problema. Glória a Deus, né? Que vai dar tudo certo. Um beijão, gente. E até amanhã. Amanhã eu venho falar pra vocês, né? Como que está acontecendo tudo por aqui. Então, meninas. Olha aqui. O pessoal da companhia elétrica veio. Mas, não tem aonde apoiar a escada, né? Foram embora. E tem que vir com o caminhão. Só que com o caminhão. Não passa lá na rua, né? Como eu falei pra vocês. Então, gente. Um beijão. E até amanhã. Fica com Deus.